Meu Deus, ai meu Deus, que droga andar em umas linhas de trem, caramba, andar em umas linhas de trem é muito complicado, viu, viu, mas pelo menos eu tenho um túnel, meu, ai ai, finalmente, tenho um túnel pra atravessar, porque é a única coisa que eu gosto, caraca, eu tô aqui em uma estação de trem, cara. Meu Deus, que estação mais, que estação é essa, viu, meu Deus do céu, eita, que que eu pensei, que que eu pensei, um panda, um panda aqui, ele ligou a mim, oi, ah, oi, oi, tudo bem, tudo, qual é seu nome? Meu nome é panda, ah, pode me chamar de, meu nome é pardo, pardo, olha pra trás, atrás, o que? O que, o trem? Ai, meu Deus, eu só preciso tirar você daqui, ah, Ai, meu Deus, o trem tá buzinando, cara, meu Deus, caraca, o trem tá buzinando, ah, que você também? Eu sou os polar, lá, 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 me ajuda aqui, o trem já tá chegando, meu Deus, vamos pular, ah, é, conseguimos, ainda bem que fui forte, vamos correr do trem, foge! Ai, 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 que susto, ai, nossa, ai, acho que eu tive e pensando, acho que, que eu tava me lembrando, no dia que eu conheci, O pardo e o panda e os polar Ai, eu acho que eu vou dormir